Olá para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, oi todo mundo, todo mundo que tá por aí assistindo a gente aqui nessa nova live da Oficina das Palavras, nesse ano tão especial que é o ano dos 15 anos da nossa empresa e dessa vez a gente resolveu trazer um assunto que é muito pertinente, ainda mais nos dias de hoje com essa movimentação de home office, né, dessa movimentação de um novo formato de trabalho, escolhemos o tema de Work Anywhere, trabalhar em qualquer lugar, não só em home office, mas trabalhar em qualquer lugar, né, eu recebi um recado aqui, por isso que eu queria saber se esse recado é para mim, se esse recado for para mim já deixa marcadinho, e esse nosso tema de hoje, ele é pertinente, por quê? Porque eu tô aqui há dois anos na Europa, trabalhando à distância, concordo que quando esse tema chegou para mim, eu fiquei bem assustada, porque eu pensei como é que eu ia ter um novo formato de trabalho, sorte que nessa minha caminhada eu tinha a Liliane Machado, que trabalhava conosco aqui lá no Brasil, já estava em Portugal, quando ela veio para Portugal, a Lili virou meu anjo da guarda, porque, Lili, jornal, porque foi uma mudança, para ti foi muito mais rápida, né, porque eu lembro da inscrição que você fez para vir para Portugal, de repente você estava morando aqui, né, e eu ainda tive um planejamento de nove meses, quase uma gestação nesse meu processo de vinda. Como é que foi para ti esse começo, Lili, antes da gente falar com a nossa especialista convidada? Tá bom, eu já vou começar, né, dando um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu estava aqui, quando o Rick me colocou aqui na tela, eu estava aqui disfarçando, que é o Work and New Year, a gente vai colocando uma coisa carregada. É, pusei, pusei aí, que mensagem. É isso. Gente, como a Ana falou, foi rápido relativamente, e foi um turbilhão de emoções, né, a gente muda de país, muda de lugar no mundo, e a gente, desde o início, tentamos fazer esse projeto dar certo, trabalhando ainda para a oficina, né, com a oficina, junto com a oficineira, e é uma loucura, porque você tem que cuidar da mudança, da aula, que eu estava começando o mestrado, continuar dando atenção para o trabalho, os horários ficam muito confusos na cabeça, então é muita coisa para entender, mas ao mesmo tempo é um grande, grande, grande aprendizado. É algo que a gente falar, o Work and New Year, trabalho de qualquer lugar, é uma coisa que está começando agora. Não é bem assim, porque a gente já fazia muitas vezes trabalhos diferentes, assim, na oficina, né, nós tínhamos algumas missões que precisávamos aplicar isso. Então, foi, assim, um grande aprendizado, eu agradeço muito por essa oportunidade, porque a gente ainda bem tem um equipe, né, um grupo muito unido, que se ajuda demais. Que permite isso. É, então, a gente tem suportes, né, para isso, e mais do que isso, a gente tem pessoas que compreendem, porque eu já ouvi relatos de outras empresas dizendo assim, ah, passa viajando, né, você passa viajando, não trabalha. Não, às vezes é muito mais difícil, porque você tem aquela tensão que correr, onde é que tem uma internet que eu posso usar, será que essa reunião vai dar certo aqui? Então, isso aconteceu contigo, eu estava preparando o nosso script, isso aconteceu contigo, que eu lembro, nesse período aqui na Europa, antes pandemia, né, claro, vocês foram para a Itália, tu e o teu marido, Vini, e na Itália um dia você mandou para mim assim, Ana, estou correndo atrás de um sinal bom de wi-fi, ai, eu achei, vocês eram uma biblioteca, um museu, depois vocês passaram um mês na Holanda, lembra? Foi, foi. Teve muitos clientes que nem ficam sabendo onde aquela linha estava, a gente escreveu por causa do fuso horário. É, e assim, a gente tenta que isso não atrapalhe, né, e graças a Deus aqui, os sinais de internet, de wi-fi, funcionam muito bem em lugares públicos. Em lugares públicos, né, é, em lugares públicos e tal. Também tem que cuidar essa coisa de, porque a gente uma vez logou num aeroporto e acabaram clonando na nossa senha do Netflix. Acontece também. Mas, a gente faz isso e faz com que isso não atrapalhe, porque a gente acaba se adaptando também, né, Ana? Por exemplo, tem essa live aqui, eu preciso estar pelo menos 15 minutos antes num lugar que tenha uma internet boa. Mesmo que eu esteja na minha casa, então eu vou fazer o quê? Eu vou, ah, vou numa biblioteca, vou numa universidade, aonde eu vou para que isso dê tudo certo, né? E é muito prazeroso também. E, assim, eu tenho até um certo cuidado de não ficar, assim, porque senão as pessoas podem dizer, ah, nossa, tá aparecida, tá se mostrando. Então, já tenho possibilidades, e eu mando, assim, eu mando para o grupo. Então, né, para a gente, eu sei que eu estou lá, as pessoas com quem eu trabalho sabem que eu estou trabalhando, mas teve um dia que eu estava trabalhando num café do lado da Torre Eiffel. Se eu posto isso... Ai, que rica! Nossa, que metida! Não, eu estava lá e ainda cuidei para ver o crepe, que era mais barato, para não gastar muito, mas para utilizar a internet, que era de graça. Vai ter... Olha, falando em planejamento, então agora eu vou chamar a nossa convidada, Janaína Manfredini, diretamente de Blumenau. Não, mentira! Não, 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 não. Ela está mortando em qualquer lugar. As pessoas mudam tanto. Janaína Manfredini é uma especialista, especialista mesmo, em gestão, pessoas e carreira. A Jana tem uma trajetória de anos de estudo, nesse processo todo de compreender o lugar do profissional no mundo, seja o seu mundo corporativo ou o seu mundo de fato. E Janaína, eu posso falar com essa tranquilidade, porque a segunda pessoa que soube da minha mudança, antes do Rick, que estava viajando, deixei para a volta das férias de Ricardo, duas, foi Janaína, que eu cheguei para a Jana e falei, Jana do céu, olha o que aconteceu. O que ela disse para mim? Mana, o universo conspira, vamos planejar. É isso mesmo, né, Jana? Planejamento. É, principalmente quando a gente consegue... Tem essa possibilidade. Então, assim, acho que essa é uma coisa... Cara, se você tem esse tempo, você pode fazer... Por que não usar isso? Acho que tem uma coisa que vocês até deixaram claro até agora, né? Mas deixa eu fazer um parênteses. Parabéns, parabéns, parabéns para vocês nesses 15 anos, hein? Para nós, né? Porque nesses 15 anos, você está conosco 18. Mas, assim, o que acontece é que nem tudo são flores, como vocês deixaram claro, né? Só que, quando a gente está fazendo isso, às vezes, a gente tem uma visão muito romantizada. E aí, a gente não prevê riscos que a gente vai correr. Se a gente pode prever os riscos, a gente, então, consegue fazer... Se isso acontecer, a gente pode fazer isso. Se isso acontecer, a gente pode fazer isso. Então, contar com os riscos é tão bom quanto contar com as maravilhas. Porque o trabalho, de qualquer lugar, ele é uma liberdade incrível, né? Mas ele exige algumas competências de maturidade que a gente vai precisar se não tem ainda amadurecer. Quer dizer, falando para todas as pessoas, ele vai funcionar diferente para cada um mesmo. Cada um vai ter dificuldades diferentes. E está tudo bem. Acho que essa é a coisa legal da gente saber. faz parte do processo, né? Até a gente estar adaptado. A Lili é um bom exemplo disso, né? A nossa Lili, que está aqui conosco nessa live. Porque algumas pessoas já me perguntaram, mas como é que você faz para controlar? Daí eu falo assim, mas controlar seria o quê? Ah, controlar é controlar... Horário. Horário. Eu falei, bom, primeiro lugar, que nós, graças a Deus, em 15 anos de história, a gente nunca precisou controlar o horário. E nunca deu errado. A gente trabalha muito no resultado, né, Ana? Resultado. Eu acho que se eu tenho que controlar o horário, eu controlo o horário para eles irem além, sabe? E eu me preocupo com a saúde mental da equipe. É o contrário. Mas a Lili é um bom exemplo de planejamento. Lili, queria que você discutisse com a Jana como é que você mentaliza essa sua agenda, quais são os seus desafios. Assim, ó, eu não sou muito exemplo de planejamento, eu acho. Eu planejo dentro da minha loucura, né, da minha cabeça. Então, assim, ó, eu tenho aqui um... Eu tô até organizada até agora, ó. Um plannerzinho que eu coloco as prioridades, de um lado, a prioridade do dia. E eu aprendi através de meu amigo, meu grande amigo Diego Digno, que ele aprendeu com a Jana que a gente organiza as prioridades das mais difíceis para as mais fáceis. E aí, depois que eu aprendi isso, eu faço isso. E eu coloco, assim, ó, por exemplo, horários, né, que a gente acabou de falar disso. O meu problema não é nem a gestão do horário. Ah, eu cumpro oito horas, eu cumpro... Eu nem sei quantas horas eu cumpro. Eu cumpro o que eu tenho que entregar naquele dia ou naquela semana. Que eu acho isso super importante. Graças, assim, a Deus, a vida, a tudo, eu tenho muito prazer em trabalhar. Então, eu não fico, assim, ah, esperando a sexta-feira, esperando o fim de semana. Eu gosto de estar trabalhando, sabe? Me dá prazer trabalhar. E eu tenho um pouco de dificuldade, até hoje, às vezes, um pouquinho confuso. Então, assim, eu sei que são três horas de diferença do Brasil. Aí vocês estão três horas atrás e aqui a gente tá na frente. Só que quando muda, por exemplo, agora, no fim do mês vai mudar o horário, vão ser quatro horas de diferença. Então, até o cérebro adaptar isso de novo, mas, assim, eu acho que a minha organização pra responder a pergunta da Ana é assim. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer naquela semana, naquele dia, naqueles dois dias. E aí, isso vai organizando o meu cérebro pra pensar, sabe? Eu confesso que, às vezes, eu vou deitar e penso assim, meu Deus, aquele negócio que eu tô fazendo. Meu Deus. E aí, no outro dia, automaticamente, aquilo que eu pensei ontem de noite, o que que era mesmo, isso. Então, faz isso já, sabe? E a gente vai nascendo ideias, às vezes. Ontem mesmo, eu tava pensando, ah, e acho que vai ser legal essa ideia. Só que daí, no outro dia, também, pode ser que eu acorde e eu já não lembre. Então, eu, muitas vezes, anoto no celular, no bloco de notas, pro outro dia eu poder lembrar. Ah, eu tenho um grupo de wadds, que chama-se Eu. Sabe o que é um grupo de wadds? Eu gravo wadds para mim mesma, de madrugada. Valendo para qualquer forma de trabalho que você tenha. A gente precisa cuidar para... Por isso, é bom ter aquela listinha que você tem, pra que a gente coloque as coisas na lista, pra que o cérebro não fique precisando me lembrar das coisas o tempo todo. Porque, senão, a gente acaba não descansando. Então, quando tu tem essas coisas na lista, as prioridades estão feitas, mas tu separou as coisas mais difíceis para o começo, porque as mais difíceis a gente se enrola, é o que, normalmente, a gente procrastina, e aquilo acaba tomando uma energia incrível, baixa a autoestima da gente, e a gente acaba, efetivamente, atrapalhando todo o nosso planejamento. Então, o cuidado que qualquer um... E aí, quando a gente fala de você estar em qualquer lugar, a gente fala de a gente ter muito mais responsabilidade ainda. Quer dizer, tu tem muita autonomia, muita responsabilidade. Tu precisa dessa maturidade, precisa estar lidando com isso todo o tempo. Então, essa priorização e esse planner, e aí, Lili, cuida para não ficar te julgando, porque o que funciona, o planejamento que funciona, é o que funciona para ti. Não necessário o que vai funcionar para mim. Isso eu acho que é importante. que a gente vai precisar encontrar formas de a gente encontrar a nossa produtividade. Então, funciona bem para ti? É isso que a gente precisa. Acho que algumas coisas que vale a gente lembrar. Quando a gente estava habituado a trabalhar todo mundo no escritório, a gente, querendo ou não, a gente tinha a vida em caixinhas. A gente saía de casa, fechava a casa, organizava, e ia para o trabalho. Lá eu estou no trabalho. Então, a gente chama isso de psicogeografia. Tanto que a gente diz, ah, você quer descansar? Você não leva o teu celular, teu computador para o quarto. Lembra disso que a gente dizia antigamente? Isso? Não leva para o quarto. Por quê? Porque o espaço que você constrói, ele acaba ajudando o teu cérebro a se adaptar mais fácil. Hoje, a gente, se a gente falar de trabalho em qualquer lugar, a gente não vai ter essa realidade. Então, como é que a gente vai fazer para que o nosso cérebro entenda que agora eu estou descansando, que agora eu estou estudando, que agora eu estou trabalhando? E, assim, vale várias dicas, né? Desde levantar e tirar o pijama, que para mim funciona, para outros não impacta. Então, qual vai ser a forma que tu vai dizer para o teu cérebro, assim, ó, agora eu vou estar focada nesta tarefa, seja ela qual for. Porque o que aconteceu na pandemia? Quem não teve o tempo de se adaptar? A gente tinha líderes e liderados se adaptando a tudo isso. Então, tinha aquela preocupação de como é que eu vou controlar. Então, assim, quanto mais maduro os profissionais eram... Peraí que eu estou com coisa diferente, né? Tá certo? Vocês estão me ouvindo bem? Super! Não, a gente está fingindo há uma hora, assim. Eu não sei porquê que... Quanto mais madura já era a gestão, menos necessidade de controle da tua hora a pessoa tem. Só que, quanto menos maduro de gestão, não de empreendedorismo, de gestão, mais necessidade eu tenho de te ver trabalhar. Porque daí, eu estou te vendo trabalhar, ah, que legal, você está trabalhando. A gente sabe que isso não é real. A gente sabe que tem um monte de gente na tela do computador e fazendo qualquer outra coisa se não tem ninguém olhando. Então, assim, não necessariamente a responsabilidade também é para todo mundo. Mas, quando a gente consegue entender que eu posso saber que as pessoas estão trabalhando pelo que elas me entregam, então, eu também preciso saber como é que eu vou medi-las, acompanhá-las, como é que eu vou estar com elas, né? Eu não preciso mais da hora. Eu vou precisar da competência. Agora, vocês percebem como um momento como esse, ele exige muito mais da gente de preparo mesmo. Claro, e sabe que eu lembro com essa conversa, há muito tempo atrás, uma das primeiras lições que você fez lá atrás, mesmo quando você conversou com a gente, a Lili passou por isso também. Se eu não me engano, um dos primeiros trabalhos que você fez comigo, isso tem quase 10 anos, é gestão de tempo. E eu acho que isso volta, esse embasamento da sua gestão de tempo é primordial para esse processo de home office, que é, quanto tempo eu vou me dedicar ao trabalho, eu tenho que desligar minhas janelinhas do computador se eu tenho que entregar o texto. Sabe aquele processo de organizar a casa? Isso eu vejo muito você falando para mim lá atrás. E como faz diferença? Será que a tua internet está aí, Jana? Ah, eu acho que eu estou. Estou aqui? Agora voltou. Estava congelada. Eu estava te ouvindo falar daquele tempo lá de trás que a gente começou a falar de gestão de tempo, né? Isso, isso. Então, assim, mais uma vez, muitas me perguntaram, as pessoas me perguntaram muito o que mudou na liderança. Gente, não mudou nada, porque a gente precisa continuar fazendo gestão de tempo. Quer dizer, as pessoas precisam fazer isso, elas precisam saber quais são as prioridades. ver uma coisa que eu vejo muito nas pessoas, quanto mais comprometidas elas são, às vezes, mais elas assumem coisas que acabam ficando humanamente impossível por falta dessa visão de como é que está o seu tempo. Negociar o tempo, né? Dizer não. Dizer não pelos motivos certos, né? Claro. Isso continua sendo importante, mas quem ainda não tinha lapidado isso, precisou lapidar. Vai precisar lapidar ainda mais. Agora, isso tem a ver com gestão, tem a ver com a maturidade, tem a ver com autogestão. E aí, uma das coisas que você me perguntou, uma vez assim, isso é para todo mundo, e não é. Vou contar para vocês uma coisa que eu escutei esse mês ainda. Alguém me disse que estava entrevistando uma pessoa, e a pessoa estava querendo trocar de emprego, ela estava querendo vir, né, para a empresa que estava entrevistando, óbvio, e ela disse, e a pessoa, ela falava bem da empresa, e na empresa que ela estava, as pessoas estavam tendo, estavam tendo oportunidade de crescimento, estavam, e daí, quem estava entrevistando, disse assim, talvez, e por que tu quer sair? A pessoa disse assim, ai, autonomia demais, cansa. Quer dizer, ela não quer isso, e tudo bem, vocês entendem? Nem todo mundo precisa querer autonomia, nem todo mundo precisa querer ter essa liberdade que a gente quer ter de poder estar em todo lugar, né? Vocês, a gente sabe que a dificuldade que a gente tem às vezes com os clientes, que tem dificuldade de aceitar às vezes que a gente trabalhe à distância, tanto como consultora, né, às vezes como mentora, e outros clientes que estão super maduros para esse momento, e que é o que eles querem. Não existe receita de bolo, né? Mas assim, eu sei que não existe receita de bolo, cada um e cada um, você já deixou isso claro, mas se a pessoa aí que está conversando conosco, assistindo essa live, depois assistindo ao nosso vídeo, está pensando em fazer isso. E aí, qual o primeiro passo? Antes de comprar passagem? A primeira coisa, aí que está, a primeira coisa é, qual é a razão de tu querer fazer isso? Perfeito, perfeito. Ah, porque eu quero viajar, talvez esse não seja o melhor motivo, porque eu quero conhecer novos lugares, cara, eu quero fazer isso, fazendo isso, é outra história. Então assim, quanto mais o teu porquê, o teu propósito está resolvido, mais fácil fica. Outra, nem todo mundo que trabalha anywhere quer dizer que precisa se mudar de lugar. Inclusive, eu conheci gente, conheci casais, que na verdade, é um casal que passou dois anos vivendo de mala, trabalhando. tem bastante gente fazendo isso. E eu não estou falando disso há dois meses, eu estou falando disso, acho que há dez anos eles trabalharam de mala, viveram com mala, nem casa eles tinham. Então assim, qual é a razão? Porque a tua razão vai fazer com que tu passe melhor ou pior pelos perrengues, porque vão haver perrengues. depois, eu tenho o porquê, eu estou fazendo isso, eu já estou apoiada numa organização, por exemplo, a Lili, que ela tinha a oficina e ainda outros projetos, né Lili? Porque assim, tu sempre foi mulher de tocar várias coisas e a gente percebe a tua competência e o teu compromisso com tudo o que tu põe em mão. Às vezes eu até acho que eu tenho um pouco de problema mental, porque se eu não tenho um monte de coisa para fazer, quando eu tenho uma coisa que eu não sei direito. Às vezes vicia, né? Porque também não conheço ninguém que teve burnout e que me dizia que não gostava de trabalhar. Todo mundo que teve burnout me dizia, mas eu amava meu trabalho. Olha que legal, eu estou lendo alguns comentários, por exemplo, o Joel, até o nosso Joel, o nosso Joel que trabalha com o meu escola, eu migrei das listas de papel e estou usando agora o Microsoft To Do, integra todas as agendas. E a Fê, Weiser, da Círculo, nossa parceira, ela diz assim, minha lista diária é no papel e não tem problema na minha opinião, porque eu tenho o online, mas eu faço uma baguncinha com a Maria. Todo dia eu tenho do online eu passo para cá porque daí eu vou ticando. E eu vou confessar, é ótimo, eu também tenho lista online, mas a lista online eu não consigo pegar o lápis e riscar, o que me dá um prazer maravilhoso. Isso! Eu concluí, mas isso... A Bini fala assim, troquei o papel também, centralizo tudo na agenda do Google, separando por tarefas, lembretes. Eu acho que cada um vai achando seu sistema, né? Vai achando seu... O que precisa ter consciência, se está ajudando, está ajudando e tu está fluindo bem, é porque está funcionando, tu vai mudar quando tu achar coisa melhor e às vezes a gente acha porque as coisas estão indo tão rápido e tão lindamente que eu já usei aplicativos que eu amava e hoje eu não uso mais, né? Eu gosto de ter as minhas agendas, tipo os meus compromissos na agenda na agenda virtual, digital, porque daí eu tenho ela em qualquer lugar. Tarefas, eu também coloco, também vou colocando no virtual, mas, gente, as minhas anotações, por exemplo, assim, ó, antes de... Gente, olha o prazer dela. Olha aqui, olha aqui, são as minhas anotações para o bate-papo de hoje, tipo, não posso esquecer, sabe? Então, cada um vai encontrar o seu jeito. O que é importante? Que você encontre um jeito que te dê equilíbrio, que realmente contribua, que você não precisa ficar fazendo retrabalho, que você não precisa ficar passando a limpo, porque tem gente que, às vezes, faz o trabalho duas vezes por perfeccionismo. Então, tá vendo como tem um bocado de coisa para a gente observar? Porque toda vez que a gente vai estar trabalhando na nossa autogestão, que é o que acontece quando a gente está em qualquer lugar, a gente precisa ter alguma disciplina, algumas metodologias, e vai lá, pesquisa, conhece, pergunta para a Ana, troca com a Lili, troca com a Jana, mas cria a tua própria, aquilo que vai funcionar para você. Funcionou? Tá, 10. Muda quando aquilo começa a não contribuir mais e tu vê que tem coisa melhor. E agora, Lili e Jana, fazer pergunta para vocês, tá? A gente tem que se preparar também para esse, olha, a Cimeia, que é do Sindiceg, é uma das pessoas mais organizadas que eu trabalhei. A Cimeia, se é para falar de organização, Cimeia, nota mil para ti, viu? Essa deve te ficar, deve ter aqui, porque eu nunca vi. vi sim, né? Vi sim, vi sim, vi outros casos similares. Minha pergunta para vocês duas que eu iria fazer, eu tenho que me preparar, né? Porque, às vezes, o formato de trabalho, por exemplo, eu no escritório, quando eu morava em Brumenau, o meu computador naquela época não permitia eu estar integrada totalmente ao servidor do escritório, número um. Número dois, eu sentia que eu tinha algumas deficiências, não só tecnológicas, mas em formato de trabalho. Então, eu tive que me adaptar. Isso é importante também, né? Você ver como é que você desempenharia o teu trabalho, se em qualquer lugar do mundo você está preparado mesmo, que não pode romanciar, né, gente? Não, não. Eu acredito que é bem isso, assim, é o que você faz e o que você precisa para dar conta de entregar aquilo. É tecnologia? É, né? Qual que são os formatos? É óbvio que hoje é mais fácil porque a gente tem muito mais possibilidades de trabalhar em cloud, né? De a gente trabalhar na web. É, a gente faz muita coisa hoje, que antes, né? Há algum tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar, era inimaginável. mas hoje a gente tem muitas possibilidades. O que que a gente precisa é conhecer, pesquisar e conhecer, né? Porque, assim, ó, quantos formatos de reuniões online vocês conhecem a mais do que conheciam pré-pandemia? Boa observação. Ô, Lili, o que que foi mais difícil para ti? De tudo? É de tudo. Não mudar o país. Eu tô focando só na parte profissional. Além de ficar longe das pessoas, né? É isso que eu ia falar, porque, assim, ó, a minha realidade de trabalho dos últimos dez anos, acho que, vamos lá, oitenta por cento foi no meio de muito barulho, muita bagunça. Na redação da TV, na sala da prefeitura que eu fazia, que eu era a gerente de comunicação, gente entrando, saindo, tem pauta, não tem, o que que vai, foto, faz foto, faz isso, faz aquilo, faz o vídeo, entrega o arquivo, não sei o que, ó. Então, bagunça, bagunça, barulho, barulho, barulho. De repente, chegar num lugar que só tá você, e aí você não ouve barulho, e aí você fala, meu Deus, como é que é o sinônimo mesmo do tal? Eu não falava pra alguém me responder, eu falava pro universo, mas sempre vinha uma voz que me respondia. Não sei quem era. Agora a voz não vem mais. As vozes não vem. Eu já mandei pras gurias, ô gurias, qual que é o sinônimo do tal? Porque eu tinha saudade de que alguém me respondesse do que entrar no dicionário. Por exemplo, então eu acho que é a falta do ser humano em determinados momentos. Aí hoje, o Antônio, que é aqui bastidores da notícia, tá aqui em casa com a Lelinha. Estagiário. Aí o estagiário. E aí o Antônio falou, desculpa, eu tô fazendo barulho. Eu falei, não, pode fazer, é um prazer, é um favor que você me faz. Porque assim, ó, que bom que tem barulho de novo. Então eu acho que, eu não vou dizer assim, nossa, que dificuldade que ela tá falando. Não é a dificuldade, é o adaptar, ligar a chavezinha ali. Nossa, que silêncio. É o emocional, gente. A gente tá falando de trabalho, tá falando de trabalho, tá falando de agente. Tem o emocional, né, Jana? É que o emocional tem que tá firme e forte. Isso. E aí você percebe que assim, por mais remoto que você esteja, se você tá conectado a uma equipe, essa equipe estar de alguma forma conectada e presente, faz diferença. Uhum. E tem essa situação. O que acontece com o nosso? Porque assim, ó, presença não tem a ver com distância e proximidade. Né? Porque quantas vezes você esteve numa reunião onde tinha dez pessoas na mesma sala e se bobear, as dez estavam em um notebook, um celular e fazendo de conta que eu via. Uhum. Só que agora também, Jana, desculpa te cortar, mas sabe o que eu vejo que agora é o contrário? Por exemplo, a gente faz toda semana reunião com todo mundo da equipe, né? Assim, tem a reunião de quarta, tem a reunião de terça, que é a cada 15 dias. Mas, a gente tá na reunião todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente tá trabalhando, porque tem várias janelas abertas. Então, você tá ali junto com a pessoa aqui no fone, mas às vezes você tá postando alguma coisa, você tá respondendo um e-mail, né? Então, você tá junto com as pessoas mesmo que seja, obviamente, online, né? Remotamente, mas você sente as pessoas ali te perguntando, conversando contigo e você continua trabalhando em outras coisas, né? Eu, assim, ó, agora... Só deixa eu falar uma coisa antes, Jana. Pausa. Só um pouquinho. Bota o parêntesinho pra depois eu voltar. Sabe que eu tenho algumas ressalvas sobre isso, né? A gente vai lá... É, tu vai levar bronca. Não, pessoal, quem quiser já começar a pensar em perguntas, daqui a pouco a gente vai ver perguntas para a Jana. E não são muitas, porque o tempo é limitado. Eu já sei até o que a Jana vai falar, Lili, que eu já levei puxãozinho de orelhas de Jana nesse aspecto. Não, não. Não pense como puxão de orelha, mas pense como possibilidade de reflexão. Você... Quanto tempo, por exemplo, leva uma reunião dessa de pauta? Uma hora de pauta demora... A de mídias é rápida, uns 50 minutos, uma hora. Tá. A de pauta? Duas? É. É. Então, acho que esse... E aqui vale para todo mundo. Será que, se eu estiver na reunião de pauta, 100%, e deixar essas outras coisas por duas horas, qual é o impacto real que isso tem? porque, às vezes, a gente criou uma fantasia de que tudo precisa ser imediato. E, assim, talvez tenha. E aí, você vai dizer, ó, isso aqui, eu realmente preciso estar conectada porque a hora que essa pessoa me responder isso, eu tenho uma ação para fazer no mesmo momento. Mas a maioria das coisas que a gente faz, a gente pode, sim, se dar o direito de estar 100% focada. Mas tem um detalhe, para isso, a reunião precisa estar interessante e engajada para todo mundo. O que acontece quando a gente tem reuniões com muita gente, o assunto, às vezes, ele está mais direcionado para a Lili. Então, ali, ela precisa estar 100%. E, de repente, o assunto voltou para a Ana e a Lili sente o quê? Eu não preciso estar 100%. O que eu me preocupo com isso? Ou qual é o cuidado que eu acho que a gente merece? O autocuidado que tem a ver com a gente não criar um pensamento acelerado, uma síntese de pensamento acelerado, porque a gente acabou treinando isso. Dois, a gente ter realmente os momentos onde a gente consegue estar presente. E aí, a gente precisa saber, ó, não, ó, então, aqui, nesse momento, eu vou estar um pouquinho aqui de lado, vou estar fazendo outras coisas, mas estou de ouvido, se vocês precisarem, me chamem. Porque se a gente tiver essa autodisciplina de realmente estar conectado com aquilo que é o prioritário para o momento, a gente ganha tempo, se bobear, a reunião fica mais rápida, se bobear, eu tenho mais foco, eu consigo trabalhar mais profundamente, não faço tudo ao mesmo tempo, mas consigo dar conta de tudo, cada coisa no seu tempo. Porque essa é uma das coisas que a gente, vai ver acontecer, tá, gente? Como a gente foi, a grande maioria das pessoas simplesmente foram para casa e vamos trabalhar, e essa adaptação, ela precisou ser meio que no force, sabe? Então, as gestões não estavam preparadas, os líderes estavam se preparando, os liderados ainda se adaptando, e tudo isso acontecendo, o que a gente ouviu falar é que muita gente aumentou muito a produtividade. nem todo mundo porque estava fazendo as coisas da melhor forma possível, mas muita gente acabou perdendo-se na vida e estendendo muito o período de trabalho, e aí a gente perde o equilíbrio que a gente precisa ter. Isso, em curto prazo, tem pouquíssimo impacto, em longo prazo, isso, na questão da saúde mental, do nosso bem-estar, e isso pode ter um grande impacto numa questão, inclusive, da sociedade. Então, não tem certo e nem errado. Tem. Qual é o melhor para este momento? O melhor para este momento era, eu realmente consegui saber se eu posso deixar o meu celular e isso e ficar só aqui? Não, eu não posso, porque dependendo do que você faz, se você lida, por exemplo, com coisas emergenciais, você vai precisar responder, né? Então, algumas coisas acho que vale para reflexão. Eu não gosto do certo e do errado, vocês, né? Acho que tem, mas assim, reflete, né? Faz essa reflexão porque, às vezes, a gente sem querer está se prejudicando ou está provocando uma coisa que a gente pode atrapalhar depois. Verdade. A gente tem dois... Desculpe. Fale, Lili, depois eu falo. Não, bem rapidinho, é só isso que a Jana falou lá do início da maturidade, né? A gente vai amadurecendo o nosso comportamento e realmente assim, não, isso eu não vou responder agora porque a reunião é o mais importante. Mas isso, se eu não responder agora, pode ser que depois da reunião eu perca essa oportunidade. Então, eu vou responder agora e volto para a reunião. Mas isso é muito da gente, sabia? É. É que eu fiz isso por mim. Eu chego por aqui, aquela lista de WhatsApp, é só plim, 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 vou responder tudo para zerar. Olha, eu consigo... Eu não quero, gente, eu já vi isso e me conheço, Eu não... Eu disse que tem desespero de ver meu WhatsApp. E eu tenho eternamente ali do fim de semana coisa, gente. Então, desculpa, que são coisas assim, o que eu responderia? Eu responderia ahaha? Então, eu não vou responder ahaha, deixa eu responder, entendeu? Eu vi que a pessoa botou a carinha, não vou responder tudo, não sou obrigada. Então, né? Então, prioridade, preciso que você faça isso, consegue, com um monte de interrogação, nossa, meu, é urgente. Como é que eu vou dizer não? Consigo sim. Estou em uma reunião, daqui meia hora te dou retorno. Pronto. Sabe? É isso. Daí, o meu cérebro volta e estou ali. Mas você conta como é que eu faço? Eu posso contar como é que eu faço? Você sabe que você pode dar o meu celular aqui agora. 479-880-06-0019. Eu erraço. Eu erraço certo. Nossa, que boba. Ninguém me incomoda no WhatsApp. Por quê? Porque, para mim, tem uma coisa clara sobre o WhatsApp. Eu te mando quando eu posso, tu me responde quando tu pode. Então, eu já digo para todo mundo que eu dou o meu WhatsApp. Olha, eu não vou te responder na hora, porque, por exemplo, tem dia que eu estou no cliente, eu passo o dia que eu mal consigo responder o WhatsApp. então, assim, eu não vou conseguir te responder agora, provavelmente, na hora que tu me der. O que eu te prometo? Eu, no primeiro momento que eu puder, eu vou responder, nem que seja, olha, eu preciso pesquisar ou pensar e vou te responder amanhã, mas eu não durmo sem ter dado uma resposta para todo mundo. isso acalmou o meu coração e acalmou muito a expectativa de quem me manda o WhatsApp. Isso é uma mágica, porque as pessoas já sabem, assim, e como eu respondo, eu não deixo ninguém sem resposta, elas têm credibilidade. Então, assim, elas sabem que, quando eu puder, eu respondo. Porque o meu trabalho não é gestão de WhatsApp. e o problema é que as pessoas entenderam ferramentas como o WhatsApp como estar disponível o dia inteiro. E, gente, você não tem como estar disponível o dia inteiro. Não existe. É mito. Não, e aí tem aquele negócio que você deixa as duas barrinhas cinzas que ninguém sabe se você leu, né? Eu odeio isso, gente. Eu faço questão de deixar que eu li e eu não respondi. Ou porque eu não pude, se é alguma coisa do trabalho, se é sério, eu não pude. Se é alguma coisa que eu preciso responder, é claro que eu dou retorno. Agora, se é bobagem, se é um negócio e eu não respondi, eu sou obrigada também. Deixa eu só fazer, eu queria falar duas observações, surgiu mais uma. A Sabine Roncalho, a nossa Sabine Roncalho, falou que o bacana para ela de trabalhar nesse esquema de, não é home office, na verdade, ela está na casa dos pais, às vezes em casa. Para mim, a Sabine, é o melhor exemplo de work anywhere, porque ela está, como ela tem dois filhos pequenos, essa nossa guerreira, às vezes ela está em casa, às vezes ela está na casa da mãe, às vezes ela está na casa da praia, e a gente nem sabe onde é que ela está. Eu só às vezes descubro onde ela está quando eu quero mandar um presente da oficina e o motoboy não acha. porque a gente nem sente diferente de diferença onde a Bini está, para a gente ver como dá certo e com dois filhos bebês pequenos. E aí ela disse que essa história de ela ter conexão com outras pessoas é bacana para ela poder oxigenar as ideias. Já a Viviane Giacomelli de Floripa, a Vivi, ela disse que ela usa técnicas de mindfulness para dar aquele equilíbrio, aquela respirada para voltar à atenção plena. Ou seja, cada um vai encontrando o seu formato de trabalho. É. E o que as organizações têm feito, né, gente? Assim, ó, algumas disponibilizaram o escritório para voltar quem quer, porque nem todo mundo tem um ambiente confortável em casa. Isso. Sem obrigar. Então, assim, realmente virou uma opção para alguns. Ó, o escritório continua aqui, você pode voltar. Outras estão fazendo escala no escritório, até porque algumas reduziram realmente o escritório. e outras estão comprando espaços em espaços flexíveis, em co-workings, em rede, e que daí dizem assim, olha, você pode trabalhar, você tem aqui tantas horas, se você precisar mais, você fala. Ou seja, eu estou no, o meu, a minha vibe hoje está mais de, quero trabalhar em casa, porque um monte de coisa precisa estar super focada. Opa, aqui é bom para isso? Legal. Cara, eu preciso estar super focada, mas a minha casa não funciona, eu tenho a possibilidade de estar em outro lugar. Ou na biblioteca, como a Lili falou. Ou seja. É ótimo. Eu fui para outro lugar para ter silêncio, para ter uma internet boa, e deixei todo o barulho com a Lili, no caso. A única coisa, gente, de biblioteca, que daí eu sou o problema, porque às vezes eu falo assim, meu Deus, não aconteceu isso. Daí tipo a pessoa. Faz algum sentido isso. Eu acho bacana também dessa história da gente estar aberta a trabalhar em qualquer lugar, seja no teu país, no teu estado, na tua cidade, mesmo que seja mudar de ar e sair da tua casa para o comor, que tu está ampliando horizontes. A maçaneta da foto pode te inspirar com uma super ideia de texto. O banheiro é diferente, as coisas diferentes. A gente é tão acostumado a andar olhando para frente, que às vezes a gente não olha nem para cima, na nossa cidade, não é? E essa coisa de trabalhar em outro lugar, para mim, inspiração pura. Por exemplo, e conexão pura, você conecta, a tua rede de contato aumenta. O Rui, provavelmente seja ele, da E-Magazine, que é uma revista digital super bacana aqui de Portugal, está nos acompanhando. E nós três, inclusive, somos polunistas dessa edição de agora da E-Magazine. Isso foi o quê? Foi uma conexão da Lili, que uma vez assistiu a uma palestra dele, que se conectou, a conexão foi bacana, me apresentou a ele. Olha que rede incrível. Ele já nos apresentou mais gente, maravilhoso. A gente já falou dele para muitas pessoas no Brasil, ou seja, esse Work Anywhere também é essa expansão de mente, de visão, de cases, né? Eu acredito que esse aumento de referência e repertório, né? perfeito. Porque quando tu está sempre no mesmo lugar, tu também está na mesma caixinha. Então, quando a gente consegue ter isso, ele realmente aumenta tudo aquilo que a gente tem falado de diversidade, de tu poder conviver com o diverso, de sustentabilidade. Então, tem tanta coisa boa. E aí, gente, vocês percebem que vai haver um movimento de médio e longo prazo. Porque, assim, algumas profissões não tem como, né? O cara, principalmente, algumas profissões que são da área produtiva. Ou seja, as pessoas que tiverem desejo de ter essa liberdade, cada vez menos a gente vai ter gente querendo trabalhar numa área produtiva que não seja automatizada. Hoje, a gente sabe, por exemplo, de caminhões que levam toneladas e toneladas em mineradoras que são conduzidas por motoristas que estão em casa a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Então, a gente vai ter aí, inclusive, possivelmente, uma aceleração dessa automação. Por quê? Porque ela está disponível e porque as pessoas vão querer ter essa liberdade que nós estamos falando. Bom, gente, a gente... Entendem isso como uma coisa... Sim, total. Total. Agora, a gente vai entrar, então, nos cinco minutinhos finais. Queria as últimas considerações de Liliane Machado. Ai, gente, eu acho que posso muito rápido. Lili, é que, na verdade, não era para durar cinco horas porque o nosso tempo aqui é otimizado, querida. É tudo no foco, foco, foco. Ai, gente, é isso, assim. Que bom, né? A gente poder estar vivendo isso e poder dividir um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência e ver tanto o depoimento da galera que também está vivendo isso. É muito bom, tem os dois lados, a gente tem que estar preparado, tem que curtir o momento, né? Também saber curtir este momento de poder trabalhar de qualquer lugar com as responsabilidades que a gente tem, olhando para o cotidiano de uma forma, assim, a descobrir, como a Ana falou, né? Descobrindo novas coisas para poder colocar aquilo dentro do nosso trabalho. Eu adoro, assim, eu digo que, eu acho que vai ser difícil para mim se eu tiver que voltar num formato e não é impossível, né? De repente, amanhã ou depois, precisa, olha, precisa voltar a trabalhar oito horas por dia num horário num determinado local. a gente consegue se readapta, mas eu vou sentir muita falta, porque eu curto muito, porque agora já é algo muito bom para mim, sabe? Obviamente, agora só em casa, porque a gente estava até então em confinamento aqui e estamos voltando aos poucos, mas eu não vejo a hora de botar a mochila nas costas do computador, ver se está carregado e poder ir aí trabalhar de outro lugar, sabe? Nem que seja do outro lado da rua, a gente que está vindo do lockdown, né, Lili? Aí eu, assim, te digo que essa semana estou com planos de trabalhar na minha nova vizinha agora, né, que também tem ali a rua também. Ai, ela deve ser super querida. Gente, adorei. Ela só não mora em outro país, mas elas estão indo morar agora, uma do ladinho da outra. Na mesma quadra, na mesma quadra, porque assim, e eu vou te dizer que, vou te dizer que quando eu vim para cá, apesar de eu morar em outra cidade na época, eu vinha uma vez por semana na casa da Lili que a gente brincava que era nosso co-working por quê? Porque a gente se oxigenava com ideias com tudo. A pandemia nos afastou durante oito meses. A gente viu assim, cadê? Aqui, keep calm, keep calm and co-working. E aí, na pandemia, oito meses, eu não vi a Lili. Eu não toquei na Lili, porque aqui, né, e aí agora eu me mudei, então eu não tenho mais esse risco, eu estou a 200 metros da casa dela. Entendeu? E aí, acho que assim... Vem, Fer, pode vir. Fernanda, só peraí, Fer, vem. Eu tenho três, eu tenho três, o meu home office é grande. Jana, fale. Acredito que vale a gente dizer assim, cara, você está vivendo isso, anota quais são as tuas dores e pesquisa como você pode ir sanando. Pesquisa, dá para fazer pesquisa de Google, pesquisa de internet, de vídeo, porque as pessoas compartilham, mas também não tenha medo de chamar as pessoas que você percebe que estão vivendo isso para trocar ideia, porque normalmente as pessoas, quem está nessa vibe, elas estão se ajudando, tá? Outra coisa, você quer, você sabe qual é o teu, o que você quer com isso, o teu porquê, qual é a tua razão, qual é o teu propósito de querer trabalhar de qualquer lugar? melhore cada vez mais a tua capacidade de organização, a tua capacidade de autogestão, a tua capacidade de entrega, se desenvolva para que você esteja de qualquer lugar e conseguindo realmente entregar aquilo que foi combinado, né? Se você entrega o que está combinado, gente, na boa, em pouco tempo as pessoas não vão se importar mais de onde você está. No começo, quem está se adaptando com você fora e não teve essa experiência, talvez tenha um pouquinho mais de resistência, mas talvez você seja aquele que vai estar dizendo assim, não, não, a gente pode fazer isso porque funcionou, a Lili funcionou bem, então eu posso ter todo mundo, por exemplo. Então, se organize cada vez mais e se joga, como diria com a nossa amiga Camila Renon. Camila Renon, se joga. Nem tudo vai dar certo, você vai ter ajustes para fazer e essa é a vida. Então, ajustes e aprendizados vai ser para sempre, graças a Deus, né? Então, eu acredito que essa seria a minha fala final para todos. É isso que você quer, se organiza, conversa com as pessoas, entende, estuda e se joga. Muito obrigada, Jana, eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, Fabiana Maçaneiro de Blumenau, sim, a Lili está aqui em Portugal, veio antes de mim, as pessoas nem se dão conta que a gente está em outros lugares, Lili, a Fabi escreveu. Muito obrigada, Cristina Rique, lá de Estrela, minha cidade base, todo mundo que acompanhou aqui, foi uma delícia essa conversa, lembrando que o canal da Jana, Janaína Manfredini, o LinkedIn dela é cheio de dicas incríveis, Lili tem dicas de comunicação, dicas de viagem, a Lili é uma das pessoas mais agitadas produtivamente que eu conheço, porque tem aqueles conteúdos a todo instante, mas com qualidade, e essa live, você vai poder assistir a gravação desse conteúdo no nosso YouTube da Oficina das Palavras, aí tem o meu também, gente, mas eu confesso para vocês que indico, acontece só aqui, só quem sabe faz ao vivo, indico para vocês o meu LinkedIn, que é muito mais interessante, essa é a nossa gravação, você acompanha depois no YouTube, no Facebook da Oficina das Palavras, no nosso Insta do Oficineiros, e tudo isso virará um podcast? Gente, o conteúdo que nós geramos? Sim, Jana! Meninas, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês, um beijo, e a gente se encontra por aí pelo mundo, certo? Sim, obrigada! Vamos continuar com o meu morando 15, hein, gente? Obrigada! 15, eu te entendi, eu te entendi, parabéns! Vamos fazer igual a Camila, vamos fazer igual a Camila Renaud, a gente faz print! Ai, vai, faz print! Faz print! Faz print! Quero ver a gente de print, se jogue! Quero ver quem não fez! Lília, eu te encontro na nossa quadra residencial daqui a pouco, tá, querida? Ok, beijo, gente! Obrigada, tchau! 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 Tchau!